Cacoal, nesta última quinta-feira, alcançou a incrível marca de 50 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, o que deixa o município entre os líderes da vacinação, tanto em números absolutos, quanto em proporção ao número de habitantes. 36 mil pessoas já receberam a primeira dose e 12 mil pessoas já estão totalmente imunizadas com a primeira e a segunda dose. Isso representa 45% da população com alguma dose do imunizante no organismo e 15% da população totalmente imunizada. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, Cacoal havia recebido 54.111 doses e aplicou 50.095, o que representa 92,6% de efetividade. O principal impacto dessa imunização no estado de Rondônia é a diminuição de internações em leitos de UTI. Segundo o Fernando Máximo, que é o nosso secretário de saúde do estado, em maio, a relação de internados a cada 100 contaminados era de 5 internações. Atualmente está em 2,7 internações para cada 100 contaminações. Ainda segundo ele, estamos desde o dia 19 de abril sem filas de espera para leitos e já são mais de 80 dias de quedas na média móvel. Ainda segundo ele, estamos desde o dia 19 de abril sem filas.